Soldados Opomos-lhe a revolução Para não vermelhar o povo Opomos-lhe a revolução Para não vermelhar o povo Tanto os armários explorados Dossos pais, nossos irmãos As armas que a burguesia Colocou nas nossas mãos As armas que a burguesia Colocou nas nossas mãos A expropriar essas armas Para o exército popular Com a classe operária Poderás acomodar Levamos dentro dos quartéis Os comitês de soldados Que o povo exige e precisa Os comitês de soldados Os comitês de soldados Que o povo exige e precisa Os comitês de soldados Os comitês de soldados Vamos unir-los aos órgãos Da vontade popular Marchar a todo o vapor O de luz e não parar Marchar a todo o vapor O de luz e não parar O de luz e não parar O de luz e não parar Mas não se lembra